E aí, tá fazendo o que? Aqui é desbarbando. Eu fiz ela, né? Mexi aqui. Aí tirei ela agora de dentro dessa peça. Ela tá aqui dentro, tirei. Aí quando a gente tira, ela fica essas sobras, assim, né? Esses rebarbas, a gente chama. Aí a gente vai desbarbar ela, todinho. Pra depois a gente pegar uma lixazinha e sair lixando pra ficar bem lisinha. Aí aqui a gente faz o cofre. Aí bota pra menina pintar. Meu nome é Ede Hilda. Tenho 52 anos. Moro aqui na Barra de Santo Antônio já há 15 anos. Gosto muito daqui da Barra de Santo Antônio. E vim pra aqui, pra Barra de Santo Antônio, com a minha arte de fazer essas peças de gesso. Cofre de gesso, pra aniversário. E meu trabalho, minha vida, o dia a dia é essa aqui. Como você aprendeu a fazer esse trabalho? A minha irmã veio de São Paulo e eu vi ela trabalhando, fazendo um nomezinho de parede, né? Aquele nomezinho de parede de gesso. Aí eu fui fazendo aquele nomezinho de gesso. Aí fui, fui. Depois eu cheguei e fui trabalhando na feirinha, trabalhando nas feiras. Aí o rapaz foi e me apresentou essas formas, né? Essas formas pra trabalhar com cofre. Porque o meu não era cofre. Aí eu comecei a trabalhar com cofre. Aí ele me apresentou e eu fiquei comprando, né? Fazendo essas peças de, essas formas. E continuei fazendo, aí fiquei fazendo os cofres. Aí não sei mais aquele nomezinho de parede. Foi assim que aí minha irmã foi. Foi ensinando, ensinando, ensinando. E eu, desde pequenininha, já ficava pintando, já gostava de pintar. Os turistas vêm pra cá, faz carras de praia. As pessoas moram aqui mesmo, que não eram turistas, que ficam nas carras de praia aqui. Aí a gente sai, bota num carrinho de mão. Minhas crianças, meus filhos, netos. Aí vai vender. Por outras, eu pego, boto num carrinho, coloco ali na praça, na rua. Gosto muito daqui do Chié, porque a gente, todo nóis, depende daqui do Chié. O Chié pra gente é uma mãe. Porque, além de eu trabalhar com as coisinhas de gesso, tem o meu esposo, que tem o barco. A gente trabalha com o Maçuni, depende do rio, né? A gente sobrevive também do rio aí. O nosso de cada dia é do rio também. É o Maçuni, a pesca do peixe. Temos o Dionísio aqui, depende do rio também, da beira do rio, porque ele fabrica o barco dele. E outras coisas, né? Aí, através disso aí, nosso Maçuni e nossos peixes, aí os turistas vêm comprar, né? Os moradores também daqui das casas vêm comprar nossos pescados. E já compra meus tecinhos de gesso, minhas lembrancinhas, meus artesanatos. E já nós temos um pequeno comérciozinho. Aí a gente vem do refrigerante, uma água mineral. Eu gosto muito do Chier, não pretendo sair daqui nunca. É considerado aqui uma favela, o pessoal diz que é favela. Julga muito, porque aqui é muito perigoso. Mas aqui só tem mais pescador, marisqueira. Não tem nenhuma residência com essas... Negócio chato, cabuloso, não tem. Tudo tranquilo. A gente vem, conhecer. É mais conversa de boca a boca, a pessoa fica com medo da nossa comunidade. Mas não é pra ter medo. Pode vir qualquer pessoa aqui. Ninguém mexe com ninguém, ninguém... Tem, graças a Deus, não tem esse negócio de assalto, aquelas coisas, roubalheira aqui dentro. Não tem, graças a Deus. Só é paz mesmo aqui. Deus tá operando bastante com essa comunidade. Eu tô muito feliz. Muitas pessoas aqui mudou bastante mesmo. Primeiro com a vinda dessa igreja pra nossa comunidade. E tô muito feliz mesmo com essa igreja. Apesar de ser católica, né? Mas isso não tem nada a ver. Sou católica, sou da igreja ali na rua. Mas todas têm Deus, né? Todas têm Deus. Quando um dia eu não estiver mais nesse mundo, minha luta todinha é pra deixar meus filhos, minhas filhas, todos eles na sua casinha. No seu cantinho, pra não estar amanhã ou depois, é prisão das pessoas, sendo humilhado, morando na casa de um, na casa de outro, né? E eu preciso muito que meus filhos, que é da casa de amanhã, depois tenham o seu lar, né? E aqui no Xie, né? A rosa se transformou, que é uma cultura própria, né? No Xie. Futuramente, né? Lembre-se da cultura do Xie, né? Não só criticar o Xie. Xie também é uma cultura. O Xie também é uma cultura.